E aí rapaziada, eu queria agradecer a todo mundo aí que compareceu no rolê, acabou enrolado rumo a Artur Nogueira 2012 Dos rolês para Artur Nogueira, esse foi o mais top, juntou muita moto mesmo, curtiu o rolê Espero que ano que vem a gente junte o dobro de moto que juntou esse ano, foi bem louco Infelizmente eu não consegui filmar as motos lá, o pessoal deu uma dispersada Eu queria entrevistar alguns usuários e fazer vídeo da moto, mas infelizmente não deu E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco do que foi o rolê, não dá para ter ideia, o vídeo não é igual você ir no rolê Mas dá para ter uma ideia de como foi, foi muita moto mesmo, galera tudo reunido na pista, curti É isso aí, até Serra Negra se Deus quiser, é nóis, falou E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.